Boa tarde, pessoal. Olha só, coisas lindas aqui, mas pra gente ter essas coisas lindas, a gente tem que ter, assim, uma consciência muito grande. Ó, várias florações, tô com muitas florações, mas ó, um dos resultados é isso aqui, ó. Sabe por quê, gente? Se você gostar desse vídeo, lógico, né? Se quiser se inscrever, aproveita e se inscreve. Ó, essa daqui, por exemplo, eu comprei pra resgatar literalmente. Ó, olha como que ela tá linda, mas ela tá no vaso. E o vaso, a gente sabe que o vaso plástico, ele esquenta muito, e o vaso de barro, ele resseca muito. Então, a gente tem que ter, assim, uma cabeça muito boa, né? Pra gente cuidar dessas mocinhas aqui, é igual um filho, literalmente um filho. Agora, nesse calorão que tá fazendo, gente, hoje aqui deve ser 4,6, tá 39 graus. Não é brincadeira. O negócio tá pegando fogo. Então, aqui, ó, elas não pediram pra vir pra dentro dos vasos. Essas daqui, ó, são vasos de cimbídeo, ali eu já reguei. Ó, eu faço um chuveirinho, eu molho folha, deixo a água escorrer no substrato, ó, deixa a água vazar aqui, gente, ó, tá? Deixa ela vazar aqui embaixo, e assim você vai fazendo. E eu gosto de fazer um chuveirinho com a mangueira, tá? Literalmente, eu gosto de fazer um chuveirinho com a mangueira. Olha lá, ó. A água cai lá dentro. Olha que legal, ó. E assim, gente, a gente faz com todos. Esse daqui, ó, tá cheio de broto. O que que eu faço? Eu venho nas raízes, ó, raízes, pessoal, raízes. E essa agulha que escorre aqui, não raspa com o rodo. Eu deixo aqui. Então, não gasta muita água. É aqui, ó, o chuveirinho, ó, raízes. Essa minha miltonia tá cheio de as florais. Então, gente, é raízes, tá? Não joga aqui, não. Tá vendo como que ela tá meio enrugadinha? Porque como eu não reguei ontem, mas, gente, nesse calor agora eu vou regar todos os dias. Que eu tô regando um dia sim, um dia não. Olha como que elas amam. Tá vendo, ó? Olha como que ela tá enrugada. É falta de água. Mas, eu fico pensando, né? Ai, meu Deus, né? Como que eu vou regar tanta planta assim? Mas, elas não pediram pra tá aqui. Não é verdade? Se aqui tá 39... 39 dentro de casa, né, gente? 39 dentro de casa. Imagina elas aqui. Essa daqui tá florida, o que que eu faço, ó? Eu venho com a mangueira bem aqui dentro, ó. Ó, eu vou regar raízes, pessoal. Raízes, ó. Raízes. Aí. Agora a água vai descorrendo por dentro da raiz. Beleza. É isso que eu quero. Só isso. Esse daqui. Raízes aí pra fora. Ela tá com floração. Ah, mas eu não posso regar as flores. Não posso, ó. Eu venho aqui, ó. Bem de levinho aqui, ó. Bem de levinho. Rego tudo a folha dela aqui, ó. Ó. Virada pra baixo. Aí eu rego um pouquinho aqui dentro. E, consequentemente, eu faço nessa daqui também, ó. Eu não abro muito aqui, porque essa planta é pequena, ó. Olha só. Eu jogo na folha, que a folha se encarrega de jogar dentro do vaso, ó. Olha só. E assim eu vou fazendo em todas. Todas. Tá? Não precisa de abrir um jato enorme. Precisamos de regar. Somente isso. Aqui, ó. Aquelas que veio da Elvira Silva. Olha como que elas estão bonitas. A folha tá pra baixo. O que que eu venho, ó? Abro um pouquinho também a mangueira, ó. Bem pouquinho, ó. E deixo cair aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Aí, ó. Aqui eu vou controlando. Ó. Isso mesmo, ó. Aí eu deixo, gente. Até a água cair. Vai controlando a sua água. Aí você quer saber como que eu rego o meu rocambole? Ó. Olha só que botão lindo que ele tá aqui, ó. Eu não posso molhar esse botão. Não posso. Então, o que que eu faço? Bem aqui, ó. Eu vou aqui bem no começo dele aqui, ó. E eu faço esse processo aqui, ó. Bem no comecinho, ó. Não vai estragar a água. E ela vai descer pra todas as raízes. Olha isso. Eu faço a mesma coisa do outro lado. Ó. Ela vai descer pra todas as raízes. Tá vendo, ó? Olha que economia. Não precisa... Não precisa de regar todo o rocambole, ó. Um pouquinho que eu tô aqui, ó. Ó. Eu encosto ele lá. E a água, ela vai descendo, ó. Tá vendo? Molhando toda a raiz, ó. Bem pouquinho, ó. Bem pouquinho, ó. Lentamente, ó. Tá vendo? Ó. Lentamente. Lentamente. Vai descendo. Aí, ela vai regando toda a raiz. Por que que eu tenho que regar a raiz? Porque se eu regar a raiz, as folhas, elas vão ser hidratadas do mesmo jeito. E como aqui eu tenho bastante broto, aqui eu não posso jogar água de mangueira. Porque se a água entrar aqui, e essa como tá com bastante broto e tá com botão, olha os botão aqui, ó. Eu coloquei ela debaixo do telhado. Mas, a água que eu jogo aqui, é desse jeito, ó. A mesma coisa aqui, ó. Não quero molhar esses dois brotão, ó. Faço esse processo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ó. Tá vendo, gente? Aí, a hora que eu tirar a mangueira, ela já está toda hidratada e sem molhar um broto. Ó o broto ali, ó. Viu? É assim que eu rego minhas orquídeas. Porque quando não tá muito quente, eu vou de borrifador. Mas agora, como tá muito quente, eu uso essa tática aqui da mangueira. Gente, olha que espetáculo. Olha isso. Aqui, a mesma coisa. Tá com flor, né? Eu venho aqui dentro, ó. Ó. É o suficiente, gente. Ó. Pronto. É o suficiente. Aqui, ficar no chão aqui agora, ela vai dar um frescor muito grande. E eu continuo com floração. Lindas florações. Olha isso. E as raízes todas hidratadas. Não é legal isso? É muito bom, gente. Ó. Esse daqui mesmo, é uma laélia. Tá com vários brotos. Ó. Já tem espata. E eu vou somente nas raízes. Daqui também tem broto, ó. Só vou aqui, ó. Ó. Viu? É assim que eu faço. Então, se a gente tiver esse pensamento aí, nossas mocinhas ficam bem hidratadas, né? Bem lindas. E a gente gasta bem pouquinho. E nesse calor, gente, temos... A gente tem que fazer o que a gente quer pra gente, a gente tem que querer pra elas. É... A gente não tem que toda hora se hidratar, tomar um pouquinho de água. A mesma coisa com elas. Elas sentem sede do mesmo jeito. Então, ó. Eu fazer nesse processo aqui, ó. Todas elas se hidratam. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até qualquer hora. Beijo grande.